O que é o maior personagem nessa edição, Rafinha? Aquela pessoa que você acha que tá... Beatriz? Você acha que ela não é aquilo ali, não? Ao mesmo tempo que eu achava ela muito personagem, eu falo Cara, você tem que ter uma energia muito bizarra pra sustentar isso tanto tempo. E acho que ela sustenta um pouco, assim, eu não vejo ela desmontar tanto. Diferente da Lani, que às vezes eu vejo uns momentos em que tipo a voz vai embora, aquele jeitinho impolida vai embora, aí vem um xingamento muito exagerado, vem uma voz estranha. Mas você acha que a Bia é mais? Eu acho que a Lani, ela tem esse jeito dela, até ela dá umas, né, viajadas, uma atuada e tal, mas eu acho que se tratando de personagem, eu acho a Beatriz. Eu acho que a Beatriz, eu consigo ver uns momentos de baixa dela, sim, e eu consigo perceber um pouco disso. Então eu acho que a Beatriz. Liliana, nossa membro, quem é o maior personagem do BBB24 na sua humilde opinião? Na minha humilde opinião também é a Beatriz. Eu acho que ela tem, sim, uma energia caótica e tudo mais, mas eu acho que ela dá uma valorizada e eu custo acreditar que ela vai no banheiro daquele jeito que ela fala, gente. Desculpa, não é possível. Que ela vai no banheiro daquele jeito? É, que ela fica de pé, de cópulas em cima da privada. Gente, desculpa, eu custo acreditar. Pra mim isso, ela inventou pra fazer graça, pra virar meme, porque não é possível, gente, não é possível. Cara, eu cagava igual a Beatriz até meus 12 anos de idade, acredita? Ai, que alegria, self. Eu precisava muito dessa informação. Sabe por quê? Quando eu era criança, minha mãe tinha loja, vou contar rapidamente, mas era um trauma. Eu, muito criança, eu fui uma vez, e era um banheiro muito afastado, assim, e aí eu lembro que eu cagando tinha uma... subiu uma barata da privada. E aí eu lembro que eu fiquei em choque, aí eu achava que toda vez que eu fosse em qualquer banheiro ia vir barata. Então, eu colocava aqui, assim, e aí eu ficava sempre olhando pra ver se não ia subir um inseto, aqui, ó. Tipo, mais ou menos assim, assim. Só que, beleza, eu pesava quantos quilos na época? 40, 30, não sei. Depois que eu fui ficando crescido, eu falei, tem risco de quebrar essa porra aí, rasgar o inteiro. Mas eu acho que ela pode cagar, sim. Eu não duvido. Pra eles colocarem o aviso, acho que eles já viram. Mas a produção colocou o aviso. Ah, não, mas eu acho que é demais. Eu acho que ela faz pra fazer graça. Sabe aquela pessoa, Zé Graça, que quer aparecer de qualquer jeito? Eu acho que ela é Zé Graça. Eu acho que ela tem ali os fumpantes dela e tudo mais, mas eu acho que ela é Zé Graça. Eu acho que ela dá uma valorizada. E o Alegrete foi o que o Dentinhas falou. Eu acho também que ele é um puta cara legal e tal. Mas eu acho que... Sabe aquele ditado? Se faz de morto pra comer o cu do coveiro? Eu acho isso dele. Se faz de morto pra comer o cu do coveiro? É, nunca ouviu esse ditado. Não. Ah, então aí, mais um, senhor. Não conheci, não. O Otávio mandou o superchat aqui, ó. Se Davi é assim na vida, peguem vocês pra criar. Desejam na vida de vocês que estão dando prêmio pra ele. Medo desse cálculo todo do protagonista. Ué, então fala outro campeão aí pra nós. É, porque assim, independente de quem a gente gosta ou não, existe alguém que mereça, de fato, ganhar além dele ali hoje? Gente, a questão não é essa. Você pode odiar o Davi, você pode amar o Davi, mas a questão é que ele é o protagonista da edição, gente. Não tem o... Não tem. O cara é muito inteligente. O cara é muito esperto. Ele soube fazer a narrativa dele desde o início. Eu amo essas fotos. Se você pegar as fotos das CPIs que já tiveram lá dentro, ele tá sempre no centro, com várias pessoas ao redor dele, olhando, apontando pra ele. Aquela conversa dos camarotes, a primeira, foi ele que armou aquela conversa. Ele que quis conversar com todos. E ele se posiciona sozinho na frente. Eu acho que o Davi é muito inteligente. Por isso que eu custo muito acreditar que ele nunca assistiu Big Brother. Porque às vezes eu vejo umas jogadas dele, e eu falo, cara, isso não é de quem nunca viu Big Brother. Então, não tem o que falar, gente. É o protagonista, é o que tem a maior torcida, é o que tem história lá dentro, é o que tem narrativa, é o que consegue manter a narrativa. Quando ele percebe que ele tá se apagando um pouco, ele vai lá e ele ressurge com alguma nova narrativa. Não tem mais ninguém. Ah, vocês podem gostar da Fernanda, da Pitel como pessoas, como personas. Mas elas não têm uma narrativa, gente, lá dentro. Elas não têm uma história. Não adianta. Eu acho que a Fernanda e a Pitel, mais a Fernanda até, eu acho que é um personagem que eu gosto de ver em reality, porque é muito complexo, tem muita nuance, né? Tem ela bem-humorada, tem ela mais deprê, tem ela animada, tem ela pistola, tem ela amiga, conselheira, tipo, tem tudo. Mas eu acho que falta a energia do Davi, assim. Eu acho Fernanda e Pitel mais preguiçosas pro jogo. E não é só agora. Ah, é que ela tá sumida. Acho que desde sempre. Acho que aquele sincerão foi um ponto alto, mas, assim, falta uma... Acho que a Pitel ali é a pessoa que mais entende de Big Brother. Ela fala, ó, lá fora é assim, o Twitter se comporta assim, se favorita é assim. Ela dá uma aula de teoria, só que, assim, não bota na prática. Na prática. Ela se conformou que, ah, o público já adotou a Bia e o Davi doidinho desse jeito, eu não vou ganhar nada, vou ficar aqui passando a minha hora e ganhando o meu dinheiro. E falta, né? Aquela vontade que ele tem de, tipo assim, puta, não consegui caçar confusão com meus inimigos, vou brigar com meus aliados. Meus aliados não estão me dando ouvida, vou lá pro outro canto, vou achar uma briga, não deixar o jogo morrer. Você acha que tem... Fala aí, Rafinha. E o que rola é isso. Eles passaram dois meses assistindo o Davi, né? E agora eles estão querendo acordar, faltando um pouco pra acabar o programa. Agora não adianta mais. Agora já foi. Agora não adianta mais ficar deitado é que ele ia levantar da cama e fazer dancinha no quarto pra afrontar o Davi, entendeu? Então eles perderam o time do programa, todo mundo perdeu o time do programa e o Tadeu falou isso no discurso também. E o Michel, quando foi embora, pediu pra Fernanda, sai do quarto. Então eles assistiram o Davi o tempo todo.